Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Oano Arte e Chocolate e eu, Gustavo Oano, tenho uma receitinha muito legal para o fácil venda de vocês que é bala de coco então a gente vai fazer a clássica bala de coco puxada na mão e eu vou ensinar a banhar ela no chocolate que dá um resultado muito interessante também vamos para o passo a passo e lembrando que todas as ingredientes da receita estão lá no meu grupo do Telegram então você acessa lá que você vai ter acesso a tudo que eu já ensinei até agora nesse canal e geralmente você já deve ter escutado que bala de coco não dá certo se você não tem uma bancada de pedra e não é verdade isso porque a gente vai fazer isso hoje acontecer aí na sua frente, nos seus olhos então eu vou começar com açúcar na panela tem aqui uma quantidade de açúcar eu vou adicionar água, que vai só um pouquinho mesmo na receita e vou adicionar também o leite de coco leite de coco tem que ser daquela marca boa, não pode ser aquele leite de coco ruim porque senão sua bala vai ficar com gosto de sabão então coloca aqui um bom leite de coco e vamos misturar isso aqui até que o açúcar se dissolva e aí é só a gente deixar ele aqui no fogo alto até que ele chegue na temperatura dos 130 graus pelo amor de Deus, não vai tentar fazer isso sem termômetros senão sua bala vai dar errado não precisa ser esse de laser, pode ser o de espetinho também que vai dar super certo se você quiser fazer um teste, o nome desse ponto é a bala mole a bala mole é quando a gente derruba na água gelada e ela forma uma balinha maleável mas eu aconselho vocês realmente medirem com o termômetro que é garantia que o sucesso vai acontecer e se você estiver gostando desse vídeo já dá um like, se inscreve no canal compartilha nas suas redes sociais e lembra de ativar o sininho lá na página pra você ser avisado toda vez que um vídeo novo ser lançado enquanto nossa bala está derretendo eu vou temperar o chocolate, vou derreter ele e vou fazer o processo da temperagem porque aqui é um chocolate nobre aqui é um chocolate meio amargo mas você pode usar o chocolate da sua preferência eu uso meio amargo porque a bala é bem doce então a gente coloca o chocolate meio amargo pra dar um contraste no sabor e não ficar aquele excesso de doçura e se você não sabe como fazer a temperagem de chocolate você vai lá pro meu primeiro vídeo onde eu faço urso de chocolate onde eu ensino a fazer uma temperagem perfeita, super rápida e prática então pra gente conseguir fazer a bala sem a pedra a gente vai precisar de tapete de silicone ou folhinhas antiadereitos quem me conhece já sabe que eu amo essas folhinhas que elas são super maleáveis e bem tranquilinhas de trabalhar e a gente pode colocar qualquer coisa aqui e assar que não vai grudar nem nada, ela aguenta até 300 graus de temperatura é maravilhosa então é legal a gente pegar um pouquinho de manteiga dar um montado não é nem pra não grudar é só pra bala não ficar muito elástica que essa manteiga, essa capinha de manteiga protege a bala de açucarar também e aí a gente consegue pegar com muito mais facilidade e não gruda todo na sua bancada na hora que você for fazer esse tipo de trabalho e agora que a nossa bala chegou na temperatura dos 130 graus com muito cuidado, que isso aqui tá muito quente a gente vai despejar isso aqui no nosso tapete e aí a gente vai esperar isso aqui esfriar um pouquinho quando a gente conseguir pegar nas bordinhas a gente vai jogando pro centro esfriando bem aos poucos pra gente chegar no ponto que dá pra puxar ela com as mãos e lembra que antes de manipular você vai ter que passar um pouquinho de manteiga na sua mão pra não grudar a bala e aí pode acabar queimando, não é legal ó, passa bastante gordura na mão e aí você consegue jogando pro centro aqui, ó então a partir do momento que ela esfria a gente pode começar a puxar a bala esse é o momento aqui ela não tá quente, tá? porque antigamente o pessoal puxava isso aqui quente era horrível não façam isso espero ela dar uma esfriadinha o suficiente pra você conseguir pegar ela na mão lógico que ela não pode esfriar totalmente senão vai ficar dura mas é só você ir trabalhando aqui ela vai ficando esbranquiçada e acetinada quando ficar bem branquinha quer dizer que ela tá pronta e aí a gente já pode cortar as porções dela e agora que a nossa balinha já tá pronta ela fica linda fica bem branquinha a gente vai abrir ela aqui, ó mais fininha e a gente vai cortando ela aqui com uma tesourinha e agora que a gente cortou aqui todas as nossas balinhas vamos deixar ela dar uma boa secada não deixa elas juntas senão elas podem acabar grudando que elas ainda estão um pouquinho molinhas quando esfriar totalmente ela fica 100% sólida e aí você precisa descansar ela de um dia pro outro pra você ter ela bem derretendo na boca e agora que as nossas balinhas já estão bem sequinhas a gente vai banhar elas no chocolate e vai polvilhar um pouquinho de coco seco ralado pra ela ficar bem bonita aí no final então eu tô aqui já com o meu chocolate temperado eu vou pegar aqui uma balinha a gente joga no chocolate mergulha tira aqui, ó bate bem pra tirar o excesso e a gente coloca aqui e a cada quatro que você banhar você vai pegar aqui um pouquinho do coquinho e fazer uma finalização pra bala ficar bem bonita então agora que a gente já finalizou a gente leva pra geladeira por mais ou menos aí uns 15 minutinhos até o chocolate cristalizar e tá pronta a nossa bala de coco e essa aqui é a finalização da nossa deliciosa bala de coco isso aqui é um bombom de bala de coco super gostoso tem uma camadinha de chocolate amargo pra dar um contraste e tem também a balinha bem docinha com gosto de coco por dentro eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com mais uma receita deliciosa um beijo e tchau